Almoçar 10h50 da noite, como assim? Muita porra Logo o Lula Molusco passou ali de fundo Isso é louco Que isso? Desgraçado, maldito Tô tentando, tô tentando Duvido muito que vocês vão me dar cobertura, mas tô tentando Olha, tá vendo o cara ali, tá na maldade Tá na maldade lá no fundo Vai sobrar só eu nessa porra Ganada, cobrinho Morre, praga Já foi dois Eu vou te contar essa galera, hein Um cone mais útil Quem é o próximo? O que é o próximo? Quem é o próximo? Não vou ajudar ninguém, não Aqui é só o jogador Mas não para de vinheta Daquele lugar Opa Ele viu que eu estava vindo aqui É muito espertinho, não é rapaz? Você é muito malandrinho aí Nessa metralhadora, não é? Malandrinho Receba tiro Tudo limpo Aí ó, solei seus imprestáveis Seus imprestáveis Você é louco, não faz nada Mexa, você que não fez nada Como assim, você não jantou nem almoçou É que você acordou agora É, mas tem um problema Tem algo errado com essa coisa Ela está travando Tá vendo? Franco atirador Assumindo posições Carmine Tadinho do Carmine Vai, tá? Vai, tá na torreta Cadê? Cadê? Dá o alvo Ali Brrrrrrrrrrrrrr Tem mais um aqui Levanta aí no fundo Já virou pó também Aqui, aqui Preventilador Bata a cabecinha aí, meu querido Isso Virou pó Vou morrer Vou não Atenção Nossa Headshot O que está atindo aí? Ah, é aquele maldito ali atrás Acho que eu não estava te vendo aí, rapaz Não estava mesmo Matou? Eu não sei Cadê o dom Esse imprestável Levanta aí, caralho Eu não consegui fazer trá Porque minha língua é presa Levante-se Para a caçada E aí? Tem mais alguém? Por aqui Quem está gritando aí, meu? Mano, eu dou só rush Nem ver se tem gente Olha aí, eu tomo um tiro de 12 Na boca, velho Esse cara é tudo Becil, velho O cara dá o rush B, foda-se, velho Nossa, leva dois caras Vai de pistol Parou para loadar? Oita porra Não, eu não vou te ajudar Você se matou, imbecil Tirar a flanqueada ali, ó Não? Ele não morreu Tô indo, tô indo, tô indo Acho que tá limpa a barra Vai, 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 vai Levanta, levanta, levanta Eu acho que ele estava ajoelhado aqui, velho Cabecinha A cabecinha lá no fundo Põe a cabecinha Põe a cabecinha Eita! O cara virou a piruleta ali, velho A Daiane dos Santos Que é o Delta Respondam Beleza Equipamento militar Sempre funciona É, a versão Ultimate tá... Tá dublada, velho Caralho Muito bom Eu sei Eu vou abrir a porta Eu tenho o código É, você tem o código de tudo, né? Você é o Watch Dogs Melhor personagem pra desaparecer Melhor personagem pra desaparecer Não consegue enxergar Não conseguem enxergar Melhor personagem Melhor personagem Pera Puta que pariu É só um cara 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 Fisca um grupo Acertou e acertou Toma, 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 toma PRA Pois é, né? Vamos ver esse Legion aí Como é que vai estar Porque o 2 eu... Eu larguei, mano O 2 eu não tive nem vontade de jogar mais, velho Coltrane, baby! Coltrane, baby! Isso aí, voltei pro jogo Ah, esse Coltrane tá com a voz estranha, mano É, isso foi lindo, rapaz Diga seu nome, soldado Soldado Augustus Cole Esquadrão Alpha, senhor Tá estranha a voz do Coltrane Quer dizer Coltrane? É, isso aí Onde está o resto do seu Esquadrão? Não gostei da voz do Coltrane, mano É que eles estão aguardando lá na tumba Não gostei Nós somos o Esquadrão Delta Viemos buscar o dispositivo Cole Trane, baby! Sim É, a gente tava esperando pelo helicóptero Mas os rádios não funcionam de jeito nenhum Senhor Percebemos São as Seeders Estão interferindo em nossas transmissões Temos que fazer das Seeders Nossa prioridade máxima Concordo Precisamos restabelecer o contato de rádio Com o controle imediatamente Concordo com o carequinha O que mais me deixa puto com a companhia de internet É que ela rompa o olho durante 3 dias E depois volta a mesma merda É normal Número 83 Caramba Tô muito feliz com a minha Lembra desse cara? Eles jogavam pelo Cougars Na linha defensiva A gente viu você jogar É isso aí Todos querem ver o trem em ação Ei Marcos Lembra? Playoffs da divisão Linha das 40 já A voz do Cole é a voz do Raynor 20 pratas É Fala comigo Depois da guerra O que que foi aquilo? Sméagos O que eu gosto do Gears of War 1 é que ele tem alguns aspectos de terror É bem suave mas tem Isso que é legal Mantenham-se firmes Eu to firme como uma rocha aqui meu amigo Espere aqui Jack saia da cobertura e abra esta porta Abre a porta Cadê o Jack? Oh Jack Sparrow A voz do Marcus é do vilão da série Luke Cage Cascavel É isso que eu estava dizendo como terror leve Criaturas e sons aterrorizantes É recuar Atirando essa porra São só Sméagos Que teleportam para o teto Sem explicação nenhuma O que é isso? Subiu aqui um Sméagin Eita porra Não 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 Tá todo mundo em mim velho Eu tomei um montinho ali velho Cara eu tomei um montinho velho Tem aquela fase 2 também Vocês vão ver no capítulo 2 Vocês vão ver no capítulo 2 É bem legalzinho velho Isso que eu abaixei o som hein Mano Mano como é que você teleporta para o teto velho Ensina essa tática milenar Dos alves suíços É um Perdua Perdua Peguem os SUAS POSIÇÕES Atira Eu vou Vai vir daqui também Agora woulda Beleza Ah 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 Garotinha Não vai me ser o Cercar agora em Porque Não tem nem graça Fazendo minha colheita aqui, velho Fazendo minha colheita A porta está aberta Não é que está mesmo? Vamos É sério, tem um cheiro estranho São as cedars, elas são horríveis, cara Que? Calma, calma, calma Fiquem visitados na batalha, soldados Vocês dois, venham aqui e peguem estas armas Não usem elas até que eu dê a ordem Eu quero pegar o martelo de aurora Cadê o martelo de aurora? Sumiu Excelente Yes Mantenha o foco do laser em um único ponto por vários segundos para disparar o raio É só disparar se você tiver satélites de céu aberto disponíveis Melhor arma Granada Essa arma é bonita, velho Muito legalzinho de usar Isso Olha lá Olha lá Espera aqui, olha Puta Espera aí Mantenha o gatilho pressionado Assim você dá tempo para o satélite se alinhar Queima no fogo do inferno Que no fogo do inferno Que no fogo do inferno Que no fogo do inferno É Uhul Ué Bifou a arma aqui, gente Vem me pegar Eita Caraca Odom Precisava jogar o corpo em mim, velho Seu merda Podíamos usar o martelo da aurora o tempo todo Eles só funcionam em locais abertos E mesmo assim Só quando os satélites estão em cima de nós Não tem limite no martelo da aurora no Gears of War 1, não, gente É só nos outros É só a partir do 3, se eu não me engano No 1 não tem limite Sério Tanto que você vê que nem tem a barrinha de uso ali em cima, tá vendo? Não tem Você pode usar à vontade Temos que ir, o óculos está esperando Eu não sei se é no 3 ou no 4 que colocaram o limite pra ele, velho Não, eu lembro que tem depois Taca fogo, não importa Taca fogo Lógico Alguém pode matar aquele cara que está lá no fundo pra mim, por favor, velho Mantenha o gatilho pressionado Assim você está tendo para os satélites se alinhar Pera aqui, Sméagol E, por favor, atrapalha a sua arma Volta né Ai que arma maravilhosa Top 10 armas do Vietnã Que nuis, ta no hard Acho que eu to morrendo à toa aqui De besteira Deixei cair é foda Deixei cair o martelo lá atrás Caiu num buraco velho O cara do código Vamos lá gente, temos que buscar o alfa Vai cara do código É o esmigo né velho Será que da pra vir por aqui? Esmigo Esmigo sumiu Coltrain baby, dá licença Use as escadas Não, não, vou flutuar Não vou usar a escada não Vou usar a escada Ih rapaz, estou full de granada Quem diria que chegaria nos espontas Informação Controle, Delta, responda, controle Na escuta Delta O sinal de vocês está extremamente fraco Estamos tentando resolver este problema Em deslocamento para a posição do alfa Bate uma foto aqui Dom Delta, aqui é 24, repita por favor Dom, bate uma foto aqui por favor A zona de resgate está liberada Estamos ficando sem combustível Negativo 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 O cara bateu na nuca do Cole E voltou Você está brincando comigo velho Que o cara passou na frente Do lançamento Do lançamento da granada Não, você está brincando Puta merda Meu deus, são muitos meagles Espera aí, tinha montado aqui atrás Do lançamento da granada Está brincando comigo É uma pegadinha Foda Ia ser top 10 granadas Mas... É, para quem gosta de Warhammer 40k Esse jogo é quase obrigatório O que é isso? Tem as serras que vocês gostam tanto Rojas 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 Vamos Abra a porta aí, meu querido Que papo é esse de operação do Hoffman E o ressonador dele? Ele vai mapear toda a rede subterrânea Aí nós podemos achar o coração dos locustes E arrancá-lo Vamos arrancar o coração da lagosta E comê-lo Fogo no buraco Fogo no buraco Beleza Fogo no buraco Fogo no buraco É o último Aí, vamos nós Calma lá, campeão Tô sendo flunkhead aqui, gente Morte Ok Alguma coisa explodiu ali Acho que é o que esse bicho soltou Mas tudo bem Cacetada Olha no pezinho Tá limpo Eu tenho que ir aqui pra ativar os caras Por que você saiu do cover, imbecil? Eu vou morrer nessa porra, né, velho? Vocês não matam um cara, velho Boa Que isso? Mandou o break ali, velho E essa foi a terceira de três Ah, terceira de três Vitória Vitória Só pra garantir Só pra garantir, né, velho Aqui é o Alpha Onde vocês estão, caras? Nerd Ah, merda, cara Por onde você andava? O esquadrão Delta está na casa dos soberanos Câmbio Bem, isso é ótimo Estamos trancados por troicas no terraço Câmbio Entendido Aguentem firme Nós vamos destruí-la Nós não vamos a lugar algum, senhor E esse dom? Delta desliga E aí, dom? Encontrem essas troicas Oxi Cadê o dom, velho? Caraca, ele é muito bom, velho Nossa, que inferno na terra Socorro Meu amigo Que tá acontecendo Dom, desliga a serra Desliga Dom Mano, o Dom é uma máquina, né, velho 69 O Dom tá muito louco, velho O morto muito louco A gente se confortava atrás do sofazinho aí, meu querido Do pezinho Ai, desliga Ai, desliga Quem é o próprio? Vamos Vamos Não tem assalto, não Dom, para com isso, velho De teleportar, velho É ilegal Lá, desliga Que liga Ah, não Esse cara, não Esse cara é incrível Esse cara é incrível, não Eu fui fugir do cara Esqueci que tinha mais cara durante o corredor, né, velho Nossa, onde vai voltar agora? Ah, felizmente é aqui Vamos Lá, desliga Eu quero fazer o favor de morrer! Eu quero fazer o favor de morrer! Top 10 favores, nossa! Que bom que eles estão usando a lancer para pegar a munição por eles. Pega a troika, pega a troika, pega a troika! Morra, um Sméagol! O que mais? Segunda onda. Ok, está limpo pessoal, vamos embora. O que vocês estão olhando um para o outro? Está um clima bem estranho. Caralho, é o Hitman? Caralho, José Serra! Caralho, vai lá! Igualzinho o Serra! O que é que é esse cara que o Sigmar está fazendo aqui no Gears of War? Temos que ir, o Alpha está esperando! Temos que ir, o Alpha está esperando! Temos que ir, o Alpha está esperando! Eu não vi nada, mas eu acertei! Não, é engrenagens versus lagostas! Engrenagens da guerra contra lagostas! Não consigo pegar o cover, porque o careca ocupa todo o espaço! Fatio passou! Queria ser escopeta, será que vou precisar do martelo da Aurora de novo? Acho que não, vou do escopeta então! Escopeta é brava! É só um tiro! Um tiro, uma morte! Beleza! Beleza! Entendido! Não, como é a pistola? Cadê a minha 12? Ah, eu só toquei a pistola na real! A martelo não precisa sempre não, pô! E aí não tem não, velho! Tem meu carequinha da vida aí, o Ronald! Esse prédio costumava ser um lugar muito bonito! Tem muita história aqui! E muitas mentiras também! Muito bem! Você é bem vulgado, soldado! Eu sei tudo sobre seu julgamento! Cala a boca aí, ô! O que foi uma farsa? Senhor! É, se liga, velho! Aqui temos o cara do... O Platão, né? Aqui temos... Aristóteles com 6-pack! Aqui temos o Mago do Diablo 3! Aqui temos o Hefesto com martelo! Ali temos claramente... Deixa eu ver aqui, olhando de longe assim... Sei lá, ele tem um escudo de leão! Aqui meu tio, o José! E esse aqui eu não sei quem não! Sobe lá! Subindo! Olha a doze nas costas! Pó! Como? Como? Foi a zona de resgate! Precisamos de empalas! Ou seja, nenhum locuste no chão e nenhum nemaciste no ar! É isso aí, droga! Entre na vela astroita! Espera, estou fora! Ah não! Tem um Cedar vivo aqui! Cadê ele? eu derrubei o cara ali e levantou sozinho, é um milagre morto não tem visão dos caras não ae ele também não tem visão deixa ele vir pra cá igual um bom garoto vem pra cá cara vem pra cá ae bom garoto não, o martelo não ia ser o ultimo porque não tem aqui a Síria está do outro lado do prédio só mandando os bichinhos explosivos opa, ele veio ah, cansei, tá bom deixa eu pegar essa trórica aqui esse cara ali tá foda tá lá entendido, estamos na zona de resgate tá tão calor que parece que alguém está usando o martelo de aurora em mim velho então você fica ao lado do Marcos quem é o cara? tá, 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 abraço coletivo onde está o Rojas? muerto 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 o cara amassou o capacete com o pé velho porra pisada suprema né lagustas lagustas ae ae o ae o o o o o o o o o Eles estão nos cercando Pega a cover, careca, burro Eita, pô, olha o Nemesis Olha o Nemesis Careca, olha o Nemesis aí, velho Sai daí Sai daí Sai daí F, Ronan Ronan Recarrega Não Estou satisfeita com o nosso progresso Eu vejo que eles localizaram outros quadrados Não Nossa estratégia se mantém a mesma Se você cortar a cabeça da sua Seria aqui o resto do corpo Não Não Estamos aqui pelo alto, pelo ressonador Venha Fechamos a porta O cara parou uma serra eletrica, acho que uma porta deve atrapalhar ele Tomara Mataram o King Kataguiro, velho Então, caímos de volta na tumba e precisamos sair daqui Repita, Alfa King está morto? Confirmado o controle Morto em combate Entendido Tem um pátio no outro lado do prédio de vocês Essa é a sua melhor chance Entendido Ei, nem fodendo, podemos ficar aqui Você é o Baird É, isso aí, seu cuzão A pergunta é Quem é você? Ah, merda Silêncio Não se mexa O que é aquilo Uma berserker Ela consegue nos ouvir Ah, eu lembro dessa porra Ela consegue nos farejar Nossa, eu lembro desse bicho, mano Nossa, velho Ai Ai Controle, aqui é o Delta Temos uma berserker aqui perto Mande informações, por favor Suspenta os disparos As armas convencionais não vão funcionar Aqui eu precisaria do martelo da Aurora Não Afirmativo, controle Não, eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Afirmativo Delta, desligo Ok, caras, esperem aí Viemos aqui para ajudá-los E é isso que a gente vai fazer Dom Vamos Eu coloquei pela 12, velho A certeza que você está comigo agora Vamos Eu não tenho o martelo da Aurora, jogo Jogo Eu tenho o martelo da Aurora, foda-se Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Eu tenho, galera Eu tenho Silêncio agora Silêncio, que ele pode ouvir a gente Todo mundo silêncio Silêncio Merda Não é por aqui Não é por aqui Não é por aqui, gente Volta Volta Esse é o primeiro da franquia Irei jogar Irei jogar todos Vai para cá Muitos anéis Então, qual é o plano? Cala a boca, velho Eu quero deixar ouvir a gente É, infelizmente Tudo o que a gente precisa É que ela nos siga É verdade Eu estou indo Na maciota Na maciota Silêncio Lá está Vai, vai, vai Deixa ela vir Oh Não Aqui, aqui Run, run Aqui, aqui Ei Ei, você Venha cá, criatura Venha Me pegue Me pegue Se conseguir Muito bem Você quebrou a parede É isso que eu queria Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Seu tempo está acabando Cala a boca Venha, criatura Venha, demolidor Aqui, aqui Aqui, aqui estou Corra Você é cego? Ah, você é Você pode derrubar o negócio certo, velho Que? Puta merda Bicho burro Bicho burro 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 Aqui, velho Aqui Ae 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 Cadê Bora Bora, bora, bora Pega o colher Cadê o bicho, velho Ah, beleza O bicho bugou lá O cidadão Vem cá Por favor Vem, 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 venha 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 Eita porta Eita Calma lá, calma lá Deixa ele correr pra cá Ae 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 Agora aqui Corre Você pode quebrar a porta, cara É possível Obrigado Obrigado Obrigado, moço Nossa, nunca foi tão difícil Agora sai da porta, por favor Run Vamos embora daqui Vamos Agora vem, vem, vem brincar com o pai O trabalho está operacional Boa Pira dela agora Ah, tipo um fogo. Dom, você é um imbecil, não é? Queime no fogo! Queime no fogo! Bicho resistente da porra! Queime! Vem, pô. Bair. Tudo limpo. Balanceadíssimo. O Berserk é assado hoje. Respondam. Vem, me matem, eu estou aqui! Sim! Lure, da ordem Sargento Felix, por enquanto Sargento? Entendido. Os Ravens já podem vir Negativo, região complicada pra helicópteros Terão que achar outra maneira... Entendido! Como sempre, não se dá uma promoção pro mais esperto não Em vez disso se promove o babaca Temos que levar isso até a fábrica ou o quello? Não, foda-se, tive uma idéia Ah é? A Stephanil Então vamos lá Foda-se, tive uma nova ideia Foda-se